Salvei entre aspas né, porque todos os pedregulhos estão na sua cabeça sim, você no mínimo estaria com a sua coluna quebrada naquele cantinho ali junto com o extintor, vamos ser sinceros aqui que essas duas paredes explodirem na sua cara, você também é uma das mais afetadas né, e você levou dos dois lados, você levou daqui e daqui, foi uma burrice eu ter feito isso aqui, mas pelo menos eu te salvei.